Música Jesus alerta seus discípulos a não terem o coração endurecido e também a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Coração endurecido e coração de pedra são sinônimos. O profeta Ezequiel havia anunciado a promessa divina Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ouvir, acolher, assimilar os ensinamentos de Jesus transforma o nosso coração. Sem que percebamos, acabamos recebendo um coração humano divino, simples, afetuoso, compadecido, cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Música Música Música